Já está valendo a nova regra da Anvisa, que classifica alimentos à base de cereais como integrais. Agora, o produto deve conter, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. Patrícia não brinca quando o assunto é alimentação. Em 2015, ela fez uma cirurgia bariátrica e hoje lê todos os rótulos para ter a certeza que leva para casa produtos saudáveis. O bariátrico pode comer de tudo, desde que seja uma comida saudável e com qualidade. Portanto, a partir daí, eu comecei a buscar alimentos mais naturais, verificar o rótulo dos alimentos, ver a composição, para ver se aquilo que tinha na composição do alimento me faria mal ou não. Fernanda é policial, profissão que exige mente e corpo saudáveis. Para ela, as novas regras vêm facilitar a vida do consumidor. Às vezes, eles falam que são integrais e aí, quando você olha no rótulo atrás, eles usam outro tipo de farinha que não é integral. Nem sempre o que está na embalagem da frente condiz com o que está atrás. Arroz, aveia, centeio, milho e quinoa. Cereais que tornam um alimento integral. E para uniformizar a fabricação e garantir uma qualidade do produto, a Anvisa especificou a porcentagem aceitável. Além de exigir na composição 30% de ingredientes naturais, a receita precisa ter uma quantia maior de componentes integrais do que refinados. Caso contrário, o termo integral não poderá ser usado na embalagem. Cada fabricante utilizava o seu critério. Então, produtos com composição bastante diferentes poderiam estar no mercado sendo ofertados como integral e o consumidor não saberia identificar qual aquele que teria maior ou menor quantidade de ingredientes integrais em sua composição. Os fabricantes de pães e biscoitos integrais ganharam um ano de prazo para se adequar à resolução. Já o setor de massas alimentícias, por ter uma estrutura mais complexa, terá o dobro do tempo, 24 meses. Mas já é possível encontrar nas prateleiras produtos com a nova composição, tanto no conteúdo como no rótulo. Essa informação vem auxiliar o consumidor a melhorar a qualidade da sua alimentação, bem como facilitar, inclusive, a comparação entre os diferentes produtos.